Aqui pra você que tá ligado na Jovem Pan News, vamos conversar com o Igor Sabino. Ele é doutor em ciência, gerente de conteúdo da Stand With Us Brasil e também professor do curso de relações internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. A quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à Jovem Pan News. Olá, boa noite, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Pois não, agora, professor, 15 dias de conflito. Hoje, entramos na terceira semana de confrontos entre o Hamas e Israel. Que análise e avaliação é possível fazer desse momento da guerra, se nós olharmos pra esses eventos que aconteceram nessas duas semanas? O objetivo de Israel, de acabar com o Hamas, como foi dito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, poderá ser alterado, postergado, diante de mobilizações internacionais? Olá, de fato, a gente tá tendo aí uma grande discussão sobre o que fazer em relação ao Hamas. Aos poucos, a gente tá tendo dimensão do que, de fato, aconteceu no dia 7 de outubro. Cerca de 1.400 civis israelenses não somente foram mortos, mas foram mortos aí com requintes de crueldade. Então, a gente tá começando a ter o resultado das autópsias dos corpos, vendo que houve vários tipos de tortura contra esses civis. Então, as ações aí do Hamas foram muito parecidas com a do Estado Islâmico. Isso tem gerado grandes discussões, um grande choque na sociedade israelense. E, em resposta, a gente viu o início de uma contra-ofensiva na faixa de Gaza. O grande desafio que Israel tem agora para neutralizar o grupo é justamente o fato de estar combatendo um grupo terrorista que se faz presente, que atua em uma região que é pequena, densamente povoada. Israel não tem muito conhecimento sobre a situação dentro da faixa de Gaza, porque o Hamas tem vários túneis. Então, é difícil para Israel fazer uma impulsão terrestre. Isso geraria muitas perdas, tanto de soldados quanto de civis. E a Israel agora tá atacando principalmente, fazendo os ataques aéreos. Só que o Hamas, ele utiliza de civis como escudos humanos. Tem mísseis que o Hamas dispara contra Israel, porque Israel continua sendo alvo dos ataques do grupo terrorista. Porque existe o Domo de Ferro que intercepta esses foguetes ainda no ar, mas mais de 5 mil foguetes estão sendo disparados. Também tem foguetes sendo disparados a partir do Líbano, pelo Hezbollah. E a gente vê aí esse grande dilema, então, de Israel, que é como derrotar esse grupo terrorista, como tirá-lo da faixa de Gaza, como fazer isso sem que haja uma crise humanitária maior do que a gente já tá tendo, com baixa de civis muito grandes. E o desafio é porque a gente sabe que é impossível aniquilar uma ideologia como a ideologia que mantém o Hamas. Então, o que se espera é algo semelhante ao que aconteceu com o Estado Islâmico em 2017, que ocupava territórios no Iraque e na Síria. Eles foram derrotados militarmente, foram enfraquecidos, mas, infelizmente, continuam atuando. Então, Israel tá buscando aí negociar com os árabes o que fazer, quem colocar no poder de Gaza, caso tire o Hamas. Agora, professor, trouxemos, inclusive, a informação há pouco, porque hoje aconteceu a entrada do primeiro lote de ajuda humanitária, inclusive pedido que foi feito pelo presidente norte-americano, Joe Biden, a Benjamin Netanyahu, nesta semana. O senhor entende que o conflito pode ganhar novos contornos por conta dessa flexibilização, a entrada contínua de ajuda humanitária? Ou dá pra ter uma intensificação das ações de Israel no norte da faixa de Gaza e a entrada de ajuda humanitária no sul daquela região? São situações distintas? Então, muitos acreditam que a ida do Biden, não somente do Biden, mas antes dele, a Israel, do Antony Blinken, que é o secretário dos Estados dos Estados Unidos, era não somente pra permitir que essa ajuda humanitária seja enviada, mas também justamente pra discutir algumas maneiras de se criar corredores humanitários, de se criar safe havens, as zonas seguras para os civis, no caso de uma invasão por terra por parte de Israel. Só que pra que isso aconteça, a gente precisa ter o apoio dos países árabes, já que a principal saída é a saída para o Egito, para a região do Sinai. E o Egito, ele tem sido muito claro que ele não vai aceitar isso. Hoje à tarde a gente teve uma cúpula dos países árabes, das lideranças árabes no Cairo, e a mensagem é essa, que os Estados Unidos ou os países árabes não vão receber refugiados palestinos. Então, é bem difícil fazer alguma previsão nesse aspecto. Agora, professor, também tem uma outra notícia que nós divulgamos nessa programação especial da Jovem Pan News. Uma grande manifestação aconteceu em Tel Aviv. Jovens, pessoas de todas as idades, mas muitos familiares daquelas pessoas que foram sequestradas, eles com cartazes, com as fotografias de seus entes queridos. Como está essa situação? Como o governo e as forças de Israel monitoram essas pessoas que foram sequestradas, há um clamor popular para que haja a libertação dessas pessoas. Ontem, nós tivemos a liberação de duas pessoas, duas americanas, mãe e filha, e a nacionalidade delas, o fato de elas serem americanas, influenciou. Foi uma liberação aleatória? A justificativa é que o Qatar teria intermediado essa negociação, mas que a condição de saúde da mãe não seria nada boa, né? Sim. A gente tem visto aí alguns atores internacionais, que são, aliás, os Estados Unidos, tentando se colocar como mediadores para a libertação desses reféns. A gente tem o Qatar, que mantém relações com o Hamas, financiou já o Hamas. A gente tem também a Turquia, muitos dirigentes do Hamas, e vai ressaltar, estão hoje no Qatar e na Turquia. Então, o Edor Ahn já falou que vai tentar intervir para que esses reféns sejam libertos. De fato, existe essa pressão popular em Israel hoje, tanto criticando o governo, porque permitiu que isso acontecesse, essa falha de inteligência, mas também para que a importância de resgatar esses civis com vida, isso também possa ser levado em consideração nos cálculos de Israel, em relação a essa ofensiva contra o Hamas. Porque um dos desafios na intervenção por terra e até mesmo desses bombardeios aéreos, é justamente porque não se sabe onde esses reféns estão. Então, tem esse temor também por parte da família que eles acabem morrendo nessa guerra de Israel contra o Hamas. Então, tudo isso deixa Israel uma situação muito complicada, porque o país precisa dar uma resposta à altura diante do ataque que ele sofreu, das perdas civis, do terrorismo que foi infligido, mas tem uma dificuldade logística, tem uma dificuldade de não conhecer o território, muitos civis de Gaza, não se pode criar uma crise humanitária, e ainda por cima tem esses próprios civis israelenses que estão sequestrados. Agora, professor, naturalmente, desde o dia 7, a gente faz uma ampla cobertura entre essa guerra do grupo terrorista Hamas contra Israel. Mas a gente tem observado alguns eventos pontuais no norte de Israel, que foi bombardeado por mísseis e foguetes oriundos do Líbano, atribuídos ao Hezbollah, e também recentemente as forças navais dos Estados Unidos interceptaram mísseis que teriam sido disparados do Iêmen, também atribuídos ao grupo rebelde Houthis. Além disso, tem aquele episódio, aquele evento que envolveu o bombardeio daquele hospital em Gaza, que, segundo as informações das forças de defesa de Israel, teria sido disparado pela jihad islâmica. São grupos distintos, mas eu queria a avaliação do senhor, se são eventos que estão conectados, e se está no radar de Israel uma guerra em várias frentes. Então, Israel tem evitado ao máximo essa ideia de uma guerra em várias frentes, mas eu acho que a gente precisa entender que esse conflito tem que ser lido em um xadrez, em um tabuleiro de xadrez geopolítico muito mais amplo, que envolve outros atores regionais, como principalmente o Irã. O Irã é quem está por trás do financiamento do Hamas, por trás do financiamento do Hezbollah. Então, o que a gente percebe é que o Líbano, o governo libanês, ele não quer entrar em uma guerra contra Israel, ele quer manter a situação como está. Porém, o Hezbollah, ele está lançando esses mísseis contra Israel, porque ele é muito influenciado pelo Irã. Então, o que a gente está vendo aí é o Irã testando os limites de Israel e também testando a capacidade de resposta dos Estados Unidos. Então, a ida do Biden até lá, o envio de navios para Israel. A gente está vendo aí um momento de balança de ameaças, tanto os Estados Unidos de um lado, quanto o Irã pressionando o Hezbollah, pressionando o Hamas. Então, a gente tem que entender que o maior objetivo que o Irã tinha nesse conflito, ele já conseguiu, que era enfraquecer os acordos de Abraão entre Israel e os países árabes, como os Emirados, o acordo que Israel tinha com o Egito já desde 78, com a Jordânia desde 94, colocar os aliados árabes de Israel contra eles e também impedir que houvesse progressão nas negociações entre Israel e a Arábia Saudita. Quanto ao míssil, ele foi disparado, tudo indica não somente a versão de Israel, mas também as evidências que foram analisadas pela Sociedade Press, hoje também, a agência de inteligência francesa, americana, todos eles apontam que tem sido realmente uma falha da Jihad Islam, que é um grupo terrorista que também atua na faixa de Gaza e que já expressou apoio ao Hamas contra Israel, também não reconhece o existente de Israel, prega o extermínio de Israel, e vale ressaltar que 20 a 30% de todos os foguetes que são disparados a partir da faixa de Gaza contra Israel acabam caindo dentro de Israel. Então, tudo isso está muito interligado realmente. Agora, professor, como o senhor tem avaliado o papel dos países, a diplomacia das principais nações do país e as discussões que estão sendo feitas no âmbito de conferências e cúpulas? Tivemos o veto norte-americano, a proposta elaborada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, hoje, Al Jazeera até divulgou que a Rússia vai convocar uma nova reunião de emergência e também teve a fala do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na cúpula do Egito, que também trata da questão que envolve o conflito no Oriente Médio e Mauro Vieira acabou dando um recado. Muitos entenderam como uma alfinetada nos Estados Unidos porque ele disse que a paralisia do Conselho de Segurança da ONU está impactando vidas e também a segurança de milhões de pessoas. Enfim, eu sei que você trabalha na We Stand With Us, que divulga as informações de Israel, mas que avaliação e recorte é possível fazer desse momento que envolve diplomacia e também o papel desses organismos internacionais? Bom, sem dúvida, como eu falei, a gente não pode entender esse conflito que está acontecendo hoje entre Israel e Hamas sem levar em consideração esses atores externos mais relevantes, não só na região do Oriente Médio, mas fora dele. Como eu falei, já tenho falado várias vezes, Israel está diante de um dilema. O dilema é responder ao Hamas à altura, exercer o seu direito de defesa, mas ao mesmo tempo lidar com essa questão humanitária, a crise humanitária que já está surgindo a faixa de Gaza e que tende a aumentar. E o que a gente percebe é que, de um lado, os Estados Unidos e a União Europeia, os países ocidentais, eles estão dando total apoio a Israel para que Israel exerça o seu direito de autodefesa, ainda que falando sobre a questão humanitária, os Estados Unidos negociou para que caminhões humanitárias entrassem na faixa de Gaza. E, do outro lado, a gente tem países do chamado Sul Global, como o Brasil, também a proposta da China, da Rússia, que partem do pressuposto de que a segurança de Israel, na Carta das Nações, já é algo que está estabelecido, mas que o foco tem que ter principalmente nos civis. Então, no caso do texto da resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos afirmam que ela não foi suficiente porque ela não assegurava esse direito de Israel de se defender. Então, a percepção que Israel tem é de que, há partes do mundo que não entendem a gravidade do que aconteceu e que não entendem o direito de Israel de se defender, até porque não são todos os países que consideram o Hamas como sendo um grupo terrorista. O Brasil, por exemplo, não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Por quê? Porque a gente segue a lista que é estabelecida pelo Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança não considera o Hamas como um grupo terrorista porque a Rússia vai lá e veta. A Rússia não considera o Hamas como um grupo terrorista. Então, de um lado, você tem a percepção de Israel e dos Estados Unidos de que a comunidade internacional não entende a gravidade que o Hamas representa à segurança de Israel e, por outro lado, você tem a comunidade internacional, principalmente, esses países do Sul achando que Israel não está levando em consideração a questão humanitária da faixa de Gaza. Isso é o que preocupa principalmente os países árabes porque, como eu falei, a única saída além de Israel que os palestinos têm é para o Egito, é para o Sinai. Então, o Egito não quer ter essa grande população de refugiados nas suas fronteiras. Do outro lado, a Jordânia, que é um país que mantém a cor de paz com Israel, também está debaixo de muita pressão porque grande parte da população jordaniana é palestina. Então, a monarquia teme que surjam protestos populares para enfraquecer o governo. Então, mesmo os países árabes que são autocráticos mantêm paz com Israel, eles agora estão debaixo de muita pressão interna, muita pressão doméstica. Então, a gente vê aí essas duas questões sendo trazidas a esse embate. Como que Israel pode exercer o seu direito de autodefesa e, ainda assim, evitar uma catástrofe humanitária na faixa de Gaza? E a gente vê que há um entendimento diferente nos países. Alguns priorizam mais uma questão e outros priorizam outra questão. Então, é esse desentendimento que eu tenho observado. Igor Sabino, gerente de conteúdo da Stand With Us Brasil e também professor do curso de Relações Internacionais do IBEMEC de Belo Horizonte em Minas Gerais. Professor, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em conversar com a Jovem Pan News. Bom finalzinho de sábado e até a próxima. Muito obrigado. Você também. Até mais.